Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje eu irei falar a respeito de mais um inscrito aqui do nosso canal que conseguiu o upgrade nos cartões de crédito do Banco Santander, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar os prints desse cliente e também qual o valor do limite que ele tinha disponível no seu cartão antigo e se vai ter também alteração para o novo cartão, tá? Então antes de começar, já deixa aí seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que são postados semanalmente. E aproveitando aqui o espaço, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita e tirar suas dúvidas a respeito de empréstimos, contas, cartões e muito mais, tá bom galera? E agora sem enrolação, vem comigo! Bom galera, nesse mês de janeiro de 2024, vários clientes foram surpreendidos de forma positiva com o Banco Santander, né? Alguns conseguindo empréstimo pessoal, outros financiamento para imóveis, para veículos, aumento de limite e agora nesse vídeo aqui, o cliente que conseguiu o upgrade de cartão. Sem enrolação, tá na tela pra você. Aí como vocês podem ver galera, o cartão antigo do nosso cliente, da nossa cliente na verdade era o Santander SX Mastercard, né? Com limite de R$3.400,00. E essa semana ela foi abrir o aplicativo pra conferir de fato se tinha algum aumento de limite, alguma atualização de renda ou até mesmo o upgrade de cartão. E ela foi surpreendida com o cartão Santander Elite Mastercard. Esse cartão aí top aí galera, que você vê na tela, né? Então vocês podem ver aí, que o limite pré-aprovado é o mesmo limite aí do cartão anterior, R$3.400,00. Aqui nesse próximo print, vocês podem observar a respeito da anuidade, tá? Parcela da anuidade, o valor com desconto, fica 12 parcelas de R$23,25. Agora sem o desconto, fica 12 parcelas de R$46,50. O desconto só será aplicado nos meses em que o valor da fatura for maior que R$2.000,00 em compras na fatura. Caso contrário, será cobrado o valor de R$46,50, tá? Então galera, nesse caso, se esse cliente fechar faturas mensais no valor de R$2.000,00, ele tem 50% aí de desconto na anuidade do cartão Elite, ok? E agora se ele for cliente de um dos segmentos aí do Santander, no caso Van Gogh ou Select, ele tem mais 50% de desconto na anuidade do cartão Elite. Ou seja, se ele bater esses dois requisitos, ele fica com anuidade do cartão zerada. Bacana, né galera? Bom pessoal, no próximo print eu vou mostrar pra vocês os dois cartões lado a lado com os benefícios que eles oferecem, né? Pra ver de fato aí se vale a pena contratar um cartão desse. Como vocês podem ver aí na tela, do lado esquerdo a gente tem o cartão SX MasterCard e do lado direito temos o cartão Elite MasterCard, ambos com o mesmo limite. Agora a respeito da anuidade, o cartão SX é isento, né? Por conta do cliente ter a chave Pix com CPF cadastrada e também para o cliente fechar faturas no valor mínimo de 100 reais, né? Já a anuidade aí do cartão Elite, vocês podem ver que é 12 parcelas de 46,50 sem desconto e 12 de 23,25 com desconto. E a respeito dos benefícios, o cartão SX tem o programa MasterCard do seu cliente e o seguro proteção de preço, seguro compra protegida e a garantia estendida original, tá? Já o cartão Elite, você ganha 50% de desconto na anuidade acumulando a partir de 2 mil reais em compras por fatura. E clientes do programa de relacionamento do Santander tem mais 50% de descontos. E aqui mais abaixo, galera, tem um programa de pontos a esfera, né? Do cartão Elite, onde você ganha 1,5 pontos a esfera a cada 1 dólar gasto. Troque os pontos por milhares de produtos ou viagens. Então, pessoal, como vocês podem observar aí, o cartão Elite tem muito mais benefícios do que o cartão SX, que é o cartão de entrada aí do Santander, né? É um cartão pra quem quer começar um relacionamento com o banco tradicional. Então, basicamente aí, se você tá começando agora, né? Quer solicitar o seu primeiro cartão, te aconselho você a entrar de cara aí no cartão SX do Banco Santander, tá? Movimente a conta, faça depósito, transferências, pagamento de boleto e de cara você já pode solicitar o seu cartão de crédito SX com limite inicial a partir de 250 reais, tá? E após fazer várias movimentações, ter um limite aí a partir de 5 mil reais, você já consegue solicitar o upgrade para o cartão Elite e para outros cartões também que o sistema disponibilizar pra você. E lembrando que pra aumentar sua renda no Banco Santander, basicamente você tem que trabalhar com movimentação, ok? E a cada 90 dias, de acordo com a sua movimentação, você pode solicitar ali de forma manual o aumento da sua renda, galera. Bacana demais, né? No Santander, é você que faz sua renda. Então tá aí, meus amigos, mais um inscrito aqui do nosso canal que conseguiu upgrade nos cartões de crédito do Banco Santander, tá? E agora, antes de finalizar esse vídeo, me conta aqui abaixo. Você recebeu aumento de limite em algum dos cartões Santander? Teve upgrade de cartão? Ou conseguiu um empréstimo pessoal? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância pra nossa comunidade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Tchau.